Que coisa horrorosa! Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ! Lucas Bozaki e a EA se superou com esse evento aqui, viu? Manos do Céu! Evento da UEFA Europa League liberado. Vamos explicar como ele funciona, ver quem dá pra pegar de graça, dar algumas dicas e algumas coxitas mais. Então, a meta de likes para hoje é de apenas 800, então fortaleçam aí. Mas mais importante, apareçam aqui na live que vai rolar no canal, às 21h, às 9h da noite, daqui a pouco. Conto com a participação de vocês, onde vamos analisar os UTOTs, que também foram lançados hoje. Comentar sobre o passe, ver qual UTOT dá pra pegar de graça, qual vale a pena. Analisar também cartas lançadas no evento da UEL, no evento do SDS também. Vai ser bem legal, então só vem e conto com a participação de vocês, beleza? E a pergunta de muitos foi, cadê os jogos de habilidade? Esse evento aqui, acabou vindo num formato bem diferente. O ponto base do evento, pegamos aqui, nas missões diárias, em tarefas bem simples. Concluir jogos de habilidade do evento TOT, fazer login diariamente, ganhar créditos de passe estrela, e também jogar com um jogador da UEL em sua escalação. Mas, boss, então eu preciso comprar alguma carta do evento da UEL? Na verdade, não. Porque na loja, tem um pack aqui, que eu até já resgatei ele, que nós pegamos 80 pontos da UEL, e um pack que tá aqui, um pack inicial gratuito, que na minha opinião, esse pack aí, ele não virá mais vezes. E eu acho que ele não vai ser um pack diário, porque geralmente packs diários, tem isso aqui, ó. Tem esse tipo um cronômetro embaixo, que mostra quando ele volta. Assim como teve também no evento Arrasa Corações, lá um cronômetrozinho que mostrava quando estaria liberado novamente o pack, e no pack inicial do evento da UEL, não está aparecendo nada sobre ele aqui. Então, eu acho que é só um pack inicial mesmo. Então, com esses 80 pontos iniciais, mais algumas tarefas aqui, ó, como concluir missões TOT, o login diário, você resgatando elas, você vai poder já abrir esse pack aqui, ó. Esse pack aqui, pede 100 pontos da UEL, e vai te dar 100 pontos de troca, e uma cartinha, ou é 3 mais. Então, ó, pra completar a missão lá, de ter um jogador na escalação, pra pegar o restante dos pontos, é só resgatar aqui uma vez, vamos ver quem é que vai vir aqui. Só no meu, deixa eu ver se pode não ficar com volume muito alto. Lateral esquerdo, Olympiacos, vem 183, que já é, né, já nem me surpreendo com as cartas fracas que eu pego. E já tem, então, aqui uma cartinha, por colocar no meu time. As contas pra esse evento aqui, são bem simples. Aqui nas missões diárias, pegamos 90 pontos por dia. Que vezes 14 dias de evento, que é a duração do evento, vai dar 1260 pontos. Mais aquele pack inicial, que dá mais 80 pontos, 1340. E temos aqui, ó, nos marcos, ao pegar 900 créditos do Passa Estrela, que vai ter como fazer esse circulamento, pegamos mais 100, totalizando 1440 pontos. Ou seja, vai ter como eu abrir 14 vezes o pack aqui, garantir, então, 1483 mais, e garantir 1400 pontos de troca da UEL. Lembrando, ó, que ao clicarmos no izinho aqui, mostra a porcentagem de chance que temos de pegar uma carta boa. Por exemplo, pra você pegar de um 88 pra cima, você tem menos de 10% de chance, cara. É um negócio deprimente. Daqui a pouco veremos mais, porque você acha que não pode piorar? Piora. E voltamos aqui, ó. Pegamos, então, 1400 pontos de troca. E aonde gastamos esse ponto de troca? Vamos aqui na aba trocar, e é basicamente igual nós trocamos lá no SBC de Ídolos, no SBC Team of the Week, tem também aqui no trocar a UEFA Europa League. Onde temos aqui todos os grupos, podemos escolher em qual deles nós queremos ir. E pra fazer uma das montagens aqui, temos que ter, por exemplo, ó, 5 jogadores do Leverkusen, 5 do Betis, 5 do Celtic, mais 5 deste outro time aqui. Que eu nem sei nem pronunciar o nome, né, tudo over 70+, e mais 400 pontos de troca da UEL. Ou seja, se eu tiver os jogadores 70+, eu conseguiria fazer 3 trocas até o fim do evento. Mas tem aquele caso, né, nós não pegamos cartas, ou não pegamos pelo menos muitas cartas, 70+, durante o evento. Então, teria que ir no mercado, comprar as cartinhas, o que vai fazer, obviamente, o preço das cartas 70+, no mercado, darem uma subida, ainda mais nos times que estão presentes nesses SBCs aqui. Mas faz parte, SBC é assim, faz parte, não tem o que fazer. Mas o problema, galera, o problema nem é esse não. O problema é o seguinte, que digamos que eu queira muito uma cartinha aqui, ó, que é a cartinha do Merino mesmo. O meu de campo legalzinho, que lembrando que na live de hoje, às 9 horas, eu analisarei todos, mas digamos que eu queira a cartinha do Merino Over 92. Fui lá e comprei todas as cartinhas a ouro, tem aqui os 400 pontos, posso fazer até 3 trocas para pegar a cartinha que eu quero. Ao clicarmos no izinho aqui, vai mostrar que é o seguinte, ó, para pegar Over 92, eu vou ter somente 10% de chance. Se pelo menos fosse assim, ó, abri o pack, peguei o 8, 9, agora não vem mais o 8, 9. Vem só o 90, o 9, 1 e o 9, 2. Abri outro pack, peguei o 90, agora vem só o 9, 1 e o 9, 2. Se fosse assim, eu poderia até passar um pano para o evento, porém, olha o que está escrito ali, ó. As probabilidades exibidas são por pacote, ou seja, pacote 1, pegar o Merino, 10% de chance, pacote 2, 10% de chance, pacote 3, 10% de chance, ou seja, é, infelizmente, o que vai acontecer nesse negócio aqui é a mesma coisa lá do pacote ídolos, que você vai gastar uma nota, ou gastar pelo menos um pouco, para você pegar as cartinhas que tem que montar esse negócio aqui, vai gastar conta, vai gastar ponto do evento, e a chance de pegar uma carta que você não quer, que não vai nem valer aquilo que você gastou, é muito grande. Então, a pergunta fica, será que compensa ficar comprando cartinhas ouro para trocar e para ficar gastando aqui? Tem que ver, viu, galera, tem que ver, porque complicado, complicado. Ah, e só lembrando também, tá, galera, não analisei ainda todas as cartas daqui, então, talvez tenha alguma carta que valha a pena correr o risco, por exemplo, aqui, esse pacote que tem o Madison, o Walkman e o Rianatio, parece ser um pacote um pouco mais legal, né, que o Walkman pode valer um bom preço, e o Rianatio pode valer um bom preço também, e o Madison vai valer um bom preço. Então, na live que eu for fazer às 9 da noite aqui no canal, eu vou analisar um a um, e aí eu ver se vale a pena tentar a sorte, e um pacote ou não, talvez eu até faça um vídeo tentando a sorte, mas sim, tentar bem desanimado mesmo. E o Berkamp, bó, vai dar para pegar ele? E eu falei para vocês que ia piorar e ainda vai mais um pouco daqui a pouco, hein? Para pegar o Berkamp aqui, teremos que comprar mais dois jogadores 8x3, já que pegamos 14 lá nos packs principais, e teremos também que conseguir mais 1.600 pontos de troca, ou seja, para conseguir o Berkamp, teremos que gastar uma boa graninha, e que, na minha opinião, não vale a pena, viu? Guarda suas joias aí para gastar em um outro evento e tal, os packs desse evento aqui, na minha opinião, são packs que estão fraquíssimos em um evento fraquíssimo, então guarda aí seus FPS, suas joias, não vale a pena, ainda mais para gastar em um SA. Bem ruim, né, galera? Mas lembra que eu falei para vocês que pode piorar? Lógico que pode. Vamos aqui agora na última aba do evento, onde a EA teve a ideia genial de lançar aqui o voto torcida, onde ela vai dar um voto para a galera, você escolhe aqui um dos times, e os três times que forem mais escolhidos vão ganhar uma carta exclusiva. Então, pô, da hora, hein, mano? Muito louco. Inclusive aqui, ó, eu votei no Napoli, e indico que vocês também votem no Napoli aí, porque o Napoli tem bons jogadores, é o líder da Liga Italiana, pelo menos por enquanto, então votem aí no Napoli, beleza? E também comentem aí em qual time você votou aqui. Meu, você entende que a ideia é muito legal? A ideia é muito legal. Mas ao lermos aqui, ó, aqui embaixo, no recompense de voto, lá no último parágrafo, se você votou no evento, poderá resgatar esta oferta uma vez gratuitamente, ou seja, resgatar uma vez só, gratuitamente. Então, se você quiser resgatar mais vezes, vai ter que gastar. Mas o pior não é isso, porque ao clicarmos aqui no pack, tá aqui, ó, recompensas possíveis. Recompensas possíveis. Um 90 a mais do voto da torcida, um pack 70 a mais, 15 mil coins, ou 10 impulsos. Agora eu vou achar para vocês aí, qual você acha que vai ser a chance de você pegar um 90 a mais, ao invés de pegar ouro, moeda ou impulso? É certeza que vem ouro, moeda e impulso, não tem como, vai ter que nascer muito com um rabinho virado para a lua para pegar uma carta boa aqui. Ou até jogar mandinha aqui em mim, porque eu quero pegar essa carta. Mas, mano, que evento fraco. O que eu achei do evento? O evento é o pior do FIFA até então, mas é aquela coisa, é melhor ter do que não ter. Se não tem evento novo, nós não ganhamos nada. Tendo evento, por mais que seja um evento ruim, dá para nós formar alguma cartinha ali, se der alguma sorte, pegar alguma carta boa, ganhar algumas coins. Então, sim, eu acho que é um evento horrível, mas é melhor ter do que não ter. Na aba de troca aqui, está me lembrando bastante o que aconteceu comigo quando eu fazia a troca de jogadores elite por uma cartinha ídolo, onde eu gastei tudo que eu tinha aqui no meu time, gastei umas coins para tentar pegar uma carta para revender ele ou para usar no time. Peguei uma carta que não valia nem um décimo do que eu gastei. E é o que eu sinto vai acontecer também aqui nessas trocas, tá bom? Então, pense bem se vale a pena ou não você fazer a troca, né? Porque eu também não pesquisei quanto é que está custando os over 70 a mais. É capaz que fiquem mais raros, é capaz que subam preço. Eu tentaria fazer alguns SBCs, mas para gerar conteúdo, beleza, galera? Comenta aí também o que você achou do evento. Quero muito saber a opinião de vocês. E por favor, callem na live aqui no canal que vai rolar às 9 da noite. Amanhã tem mais vídeos. Deus é que o Facecam é ditadinho e a live vai ser às 9 horas. Analisando os do TOTS, comentando mais sobre outras coisas. E é isso. Falou, valeu, fui. Um abraço a todos sobrinhos do OZ, membros do canal e tamo junto.